Você sabia que em Blumenau existe um centro que há 20 anos presta todo apoio a pessoas cegas ou com baixa visão? Vamos trazer a reportagem agora aqui do Moisés Tuker. Eu digo assim, tem uma frase que eu sou apaixonada, que é de Luiz Braile, que ele diz assim, somente os cegos podem tocar as palavras. Dá para perceber que tudo por aqui é feito com amor e sensibilidade, até porque esses são pré-requisitos básicos essenciais para eles. A Eliana nasceu cega, aprendeu Braile desde cedo, uma linguagem fundamental para que ela consiga realizar simples atividades do dia a dia. O centro Braile é uma dessas salinhas mágicas que faz a coisa acontecer, né? Gosto muito, embora que a gente tenha ali no celular e no computador toda essa parte de literatura, mas eu ainda sou uma daquelas que gosta de pegar o livro na mão, não tem? Assim, de sentir a textura, de... Cheiro de livro velho, me encanta muito, né? Me traz, me remete a um tempo em que a minha irmã lia para mim e eu pensava, pegava o livro na mão e pensava, será que um dia eu vou ler assim também? 8 de abril é o dia nacional do Braile e aqui em Blumenau, o centro Braile apoia há 20 anos pessoas cegas e de baixa visão. Na educação, por exemplo, disponibiliza todo o material escolar para os alunos com deficiência visual. Além disso, capacita profissionais. Só na biblioteca do centro são quase 700 livros em Braile. Os cegos aqui, eles são protagonistas da sua história. Então a gente quebra barreiras arquitetônicas, as barreiras atitudinais. Então, para desenvolver isso, para que o cego tenha direito de todos, que possa ler, escrever, que possa frequentar o centro Braile com aulas de oficinas de leitura e escrita Braile, orientação e mobilidade, filmes com audiodescrição e a nossa literatura. Porque antes do centro Braile, os nossos cegos não conheciam os escritores de Blumenau e região. Além disso, um trabalho educativo com atividades de lazer é feito nas escolas de Blumenau. Uma experiência, por meio de sentidos, que não seja a visão levada para os estudantes. Nós também fizemos os cardápios em Braile. Trabalhamos também com as gráficas que tem o Braile nas caixinhas de remédio, na caixinha de perfumes. Temos também o nosso trabalho junto às empresas, para que a pessoa cega possa ser adaptada junto ao mercado de trabalho. O centro Braile funciona aqui no prédio da Secretaria de Cultura de Blumenau. E olha, o local, como a gente pode ver, está meio bagunçado, porque passa por reforma, justamente para comemorar os 20 anos de história do centro Braile aqui do município. Depois de reformada, a sala vai receber toda a estrutura para atender da melhor maneira possível as pessoas cegas ou com baixa visão. E a gente quer ainda ampliar a acessibilidade para que esse espaço, que vai ser anexo à Secretaria de Cultura, possa trazer outras pessoas a participar e a conviver com pessoas cegas e de baixa visão dentro da Secretaria. O Braile é um sistema universal de leitura para as pessoas cegas ou com baixa visão. Foi criado na França por Louis Braile em 1837. Aqui no Brasil, é celebrado em 8 de abril, em alusão ao primeiro professor cego do país, José Álvares de Azevedo. Legenda Adriana Zanotto